E o real patrimônio dos cria, incontável nós só multiplica as garopas Minha joia relíquia, com certeza é o sorrisão da coroa E as nave que voa, barulhando os quatro cantos Da terra da garoa, é nós mesmo que tá embaçando E os raios solares refletem na lupa, ofuscando os olhares maldosos O mundo gira, olha só quem diria que hoje tem você Tá até de óculos, cheio de malícia, mas vendo interesse Pra mim não passa de negócio A noite é uma criança, mas deixa comigo Que nem se arraspe, é que tô, sou notório Cada episódio, vi vida com mulandeira, essa só pros meus herdeiros Ultrapassando patamares, mas não quis esquecer das origem Que é de maloqueiro, que passou sede comigo Na antiga vem que a Jack tá curtida no gelo E a cara dessas puta desacreditada Quando o bonde passa, pra mim não tem preço Então levanta as taça, que hoje o brinde é pra Nós mesmo que tá na batalha, pra família não passa veneno Que manter a conduta e não se vende pro dinheiro Salve pros verdadeiros, pros recalque eu só lamento Salve pros verdadeiros Não levanta as taça, que hoje o brinde é pra nós mesmo Que tá na batalha, pra família não passa veneno Que manter a conduta e não se vende pro dinheiro Salve pros verdadeiros, pros recalque eu só lamento No toque da produção ele memou E aí DJ Pedro Mais uma do DJ Pedro Não vou nem falar mais nada Agora eu só vou escutar Vai dar certo E o Rio é o patrimônio dos cria Incontável, nós só multiplica as garopas Minha joia relíquia Com certeza é o sorrisão da coroa E as naves que voa Barulhando os quatro cantos Da terra da garoa É nós mesmo que tá embaçando E os vaios solares refletem na lupa Ofuscando os olhares maldosos O mundo gira, olha só quem diria Que hoje tem buceta até de óculos Cheio de malícia, mas vendo interesse Pra mim não passa de negócio A noite é uma criança, mas deixa comigo Que nesse aspecto eu sou notório Cada episódio vi vida com mulandeira Só pros meus herdeiros Ultrapassando patamares Mas nunca esquecer das origem Que é de maloqueiro Que passou sede comigo na antiga Vem que a Jack tá curtida no gelo E a cara dessas puta desacreditada Quando o bonde passa pra mim não tem preço Então levanta as taças Que hoje o brinde é pra nós mesmos Que tá na batalha Pra família não passa veneno Que mantém a conduta E não se vende pro dinheiro Salve pros verdadeiros Pros recal que eu só lamento Salve pros verdadeiros Então levanta as taças Que hoje o brinde é pra nós mesmos Que tá na batalha Pra família não passa veneno Que mantém a conduta e não se vede por dinheiro Salve pros verdadeiros, pros legal que eu só lamento Do toque da produção ele memou E aí DJ Pedro? Mais uma do DJ Pedro Não vou nem falar mais nada Agora eu só vou escutar Vai dar certo E aí Gui, funk insano Lança essa pedrada pra elas E aí